Hoje eu acordei com vontade de te ver, de te ver Foi uma noite longa, mas logo estaríamos em algum lugar Onde ninguém possa nos encontrar Olha o céu azul, estamos prontos pra cair na estrada Sempre na linha do horizonte, em direção ao sol Só penso em te encontrar, eu preciso te tirar por sério E desentrar os teus mistérios Só penso em te encontrar, eu preciso te tirar por sério E desentrar os teus mistérios Hoje eu acordei com vontade de esquecer, de esquecer Todas as preocupações, que depressa para o lugar Onde o tempo pareça não existir Olha o céu azul, estamos prontos pra viver o dia inteiro Sempre na linha do horizonte, em direção ao sol Só penso em te encontrar, eu preciso te tirar por sério E desentrar os teus mistérios Só penso em te encontrar, eu preciso te tirar por sério E desentrar os teus mistérios E desentrar os teus mistérios E desentrar os teus mistérios Olha o céu azul, estamos prontos pra viver o dia inteiro Sempre na linha do horizonte, em que eu sou o sol Só penso em te encontrar Eu preciso te tirar do sério, me desvendar os teus mistérios Só penso em te encontrar Só penso em te encontrar Só penso em te encontrar E desvendar os teus mistérios